Não haverá Não haverá escape para quem ficar aqui A terra em agonia, a angústia vai sentir O mar vai requerer o seu espaço e vai pra mim A fome, a peste, a guerra vão no mundo explodir O sol dará sinais e as grandes ondas vão surgir O povo que ficar não vai ter pra onde fugir Nós estamos assistindo o princípio do final E a igreja compreende que é a Bíblia se cumprir Por isso enquanto este mundo está vivendo na ilusão A igreja se prepara pra morar lá em Sião Eu vou subir, não vou ficar aqui Naquele grande dia pra Sião Eu vou subir, eu vou voar Na glória vou entrar Quando o noivo desejar voar A igreja verbata Mas enquanto este mundo O anticristo governar Lá no céu a igreja canta Santo, santo, sem cessar Quem ficar vai ver a guerra De tristeza vai chorar Quem subir vai ver a glória Abraçado a Jeová Eu vou subir, não vou ficar aqui Naquele grande dia pra Sião Eu vou subir Eu vou voar Na glória vou entrar Quando o noivo desejar voar A igreja verbata Eu vou cantar Eu vou cantar Vou adorar Não sou daqui E aqui não vou ficar Eu vou louvar Vou exaltar Vou cantar eternamente Santo, santo, a Jeová Santo, santo, santo é Jeová Santo, santo, santo é Jeová Essas palavras são fiéis e verdadeiras E o Senhor Deus, os santos profetas Enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos As coisas que em breve hão de acontecer E disse Jesus, eis que cedo venho Bem-avendurados aqueles que guardam as palavras Da profecia deste livro Porque o tempo está próximo E o Espírito e a esposa dizem bem E quem ouve diga bem E quem tem sede venha E quem quiser come de graça da água da vida Maranata, ora vem Senhor Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Aleluia Aleluia Santo, ele é santo 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 é Jeová Eu vou subir Eu vou subir Naquele grande dia pra Sião Eu vou subir Eu vou voar Na glória vou entrar Quando o noivo desejar Quando o noivo desejar Alto a Igreja Abatá Eu vou subir Eu vou subir Eu vou voar Eu vou cantar Eu vou cantar Obrigado.